Menina, hoje eu vou dar uma dica de como vocês cozinhar um feijão por 15 minutos Vocês pegam o feijão e colocam por 2 horas na água até cobrir o feijão todinho e o limão Vocês colocam mais ou menos 3 rodinhas de limão Veja a diferença de um feijão que está por 2 horas de molho com o limão Eu coloquei a água que cobriu Olha a diferença do que eu coloquei agora E vou colocar o limão nele Olha a diferença do feijão que está, coloquei agora Mais ou menos 10 minutos que eu botei de molho E esse daqui, e esse está com 2 horas de molho Coloquei água até cobrir Coloquei água até ele cobrir E olha só como ele já cresceu Olha a diferença desse feijão que eu botei agora E para esse está com 2 horas de molho Vamos colocar ele na pressão O segredo do feijão para ficar bem gostoso, bem macio, bem molinho É colocar o feijão no fogo e colocar uma rodela de cebola dentro Não precisa nem picar a cebola Vamos lá colocar o feijão para cozinhar Essa água que está aqui no feijão, a gente joga E coloca nova água Menina, já escorriu nossa água do feijão Olha a diferença do feijão que ficou 2 horas de molho Olha como ele está Secou toda a água Aí escorriu e lavei Agora vamos levar na panela para cozinhar em 15 minutos Uma economia de gás Que vocês vão ter aí em casa Vocês vão ter um jeito, uma economia de gás Vamos colocar água no nosso feijão para cozinhar O segredo do feijão é colocar uma cebola inteira Não precisa partir, menina Cozinhar o feijão, uma cebola inteira no nosso feijão Vamos levar ao fogo para cozinhar Com 15 minutos esse feijão está cozinhado É uma economia de gás muito boa Vamos colocar a tampa de pressão na nossa panela Para pegar a pressão Quando o nosso feijão estiver cozinhado Desliga o feijão e deixa ele com a tampa Até ele esfriar sair a pressão por ele mesmo Por ela mesmo Vamos colocar a tampa Deixa aqui Já que é pegar a pressão Meninas, coloquei a tampa Agora vamos esperar pegar a figura do nosso feijão 15 minutos o feijão vai economizar nosso gás É uma ideia muito boa Uma dica aí que eu digo para vocês Menina, para o nosso feijão Eu só usei uma banda de limão, né, cortadinha em rodelas E uma metade de uma cebola inteira Coloquei a metade da cebola inteira aqui dentro do nosso feijão É o segredo do feijão cozinhar em 15 minutos Meninas, para essa dica que eu dou Olha, minha panela já começou a pegar pressão Essa dica que eu dou, já dica É qualquer tipo de feijão Vocês botam por 2 horas de molho Com os rodelinhos de limão E vocês vão ter o feijão cozinhado em 15 minutos Quando eu for desligar o feijão Não estive fazendo a pressão Deixe a pressão enfiar por ela mesma Não estive fazendo a pressão Só que a gente continua na feijão Lá depois desligado Aqui está cozinhando o nosso feijão 15 minutos Solvei uma cebola E pôr até o redor de limão Para o nosso feijão A gente está limbo por 2 horas Minha, já se passaram 15 minutos Vou desligar o nosso feijão E vou deixar aqui na pressão Para ele acabar de cozinhar Lembrando que eu só coloquei 1 limão 3 rodinhas de limão Feijão de molho por 2 horas E dentro do nosso feijão Coloquei uma cebola Uma metade de uma cebola O meu feijão Saiu totalmente a pressão Com ele fechado Vamos ver como está O nosso feijão 15 minutos cozinhado Antes de me dar Aquele like no canal Compartilhe com as amigas Ative o sininho Vou vir chegar a primeira mão Para não perder nenhum vídeo Assim que eu posto O conteúdo Chegar para vocês De primeira mão Minha, o meu feijão Como ficou molinho Molinho A cebola derreteu Olha como ficou Um caldo grosso Se vocês quiserem Mais caldo Só colocar água Olha como está O nosso feijão Vou colocar aqui No prato Para vocês verem melhor Meninos Olha como está O meu feijão Molinho Bem branquinho Ficou Bem cozinhadinho Agora se vocês Preparam ele Agora é só cortar A cebola Alho Que vocês tiverem Preparar o feijão Como o meu feijão Ficou delicioso Quem não for inscrito No nosso canal Se inscreva Dá aquele like Se o canal crescer Compartilhe o vídeo Se você ativar o sininho Assim que eu fizer Todo o conteúdo De vídeo Chega de primeira mão Para vocês Um beijo a todos Ficar com esse vídeo Com esse feijão delicioso Usei só um limão E uma cebola Uma metade de uma cebola Em rodelas Limão Partilhe em três rodelas Beijo a todos E tchau E até o próximo E tchau E tchau E tchau E tchau